Juntos de tindos com adolescentes chamados portugueses para que saudaram a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! E cada um conjunto mais um ano na presença do Senhor, isso é muito bom. Deus venha abençoar grandemente que as grandes cidades de jovens venham aumentado, amém? Amém! João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Deus abençoe, vamos brilhar lá, como um missal, tanta beleza, é sem igual. Eu quero ir a este lugar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, vou caminhar, Eu quero ir a este lugar, Deus abençoe, 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 Só ouviu o cantor, louvando ao Senhor Tinha poder, eu te honrar, voltou Não viu mais noite, nem escuridão Pois o outro mestre, o que nasceu Quero estar um dia, em que subirei E no lugar de paz, eu morarei Eu quero ir, pra esse lugar Segunda-me 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 Vou caminhar As ruas, Senhor Irei abraçar O meu mestre, Jesus Segunda-me Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Osória Eu quero ir, eu quero ir E no lugar Corin DE Amém! Volta na altura Volta a seguir Nascer Seru Amém! Volta a seguir Na sua bestia E venha a passar O meu mestre Jesus É a luz Amém! Vou descansar As partes Do mundo Na cidade Cidade de Lula Cidade de Lula O meu mestre É a luz O meu mestre É a luz 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 Obrigado.